Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Levantamento do Tiesi aponta que quase 13 bilhões de reais podem ser injetados na economia gaúcha por conta do 13º salário. O valor corresponde a mais de 3% do PIB gaúcho, cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais, superior ao valor do ano passado. Mas com o adiamento e parcelamento do 13º dos servidores do Estado e de vários municípios, inclusive Porto Alegre, o faturamento do comércio gaúcho pode ser menor. Pode até ser insuficiente para compensar o baixo desempenho geral de 2016. Sem o valor total do 13º salário, o consumidor vai racionalizar as compras de Natal. Só olhando por enquanto, assim, para tirar uma febre de como estão as coisas. O dinheiro está muito curto, mas a gente vai diminuir o valor do presente e dar uma coisinha para cada um. O comércio da capital, que já lidava com o parcelamento dos salários dos servidores do Estado, agora vai ter que assimilar o parcelamento do 13º também do município. Um funcionário não recebe, no dia que deveria receber, os outros familiares também se ressentem e deixam de gastar. A nós impacta de sobremaneira, nós nos preparamos para isso, nós compramos com antecedência pensando num volume de venda. Se esse volume de venda não acontece, os nossos custos fixos são os mesmos. Isso diminui consideravelmente o negócio e preocupa a continuidade, que janeiro e fevereiro são meses ruins. Nós precisamos realmente que as coisas funcionem corretamente. Somente o 13º salário dos servidores do Executivo do Estado injetaria na economia 1,3 bilhões de reais em dezembro. Sem esse aporte, a perspectiva é ruim para a economia. A gente já teve isso em 2015 e daí o comércio também já sofreu no final do ano de 2015 e possivelmente agora, nesse final de ano de 2016, também vai acontecer isso. E a diminuição do comércio, da venda do comércio agora em 2016, ele também vai trazer essa diminuição de investimentos da indústria, a diminuição de produção industrial, porque você não tem a perspectiva de fazer essas vendas no final do ano, né? E daí vai acabar trazendo tanto a indústria quanto o consumo uma redução. A festa de Natal do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre aconteceu na tarde de sábado. O evento contou com a presença de mais de 250 crianças. A programação teve a chegada do Papai Noel, a apresentação do canil do Corpo dos Bombeiros, teatro de bonecos, oficinas com mágico, coral e o grupamento de aviação da Brigada Militar. O programa do Sesc Sorrindo para o Futuro também esteve presente oferecendo dicas de saúde. 3.200 funcionários do Estaleiro de Rio Grande serão demitidos pela administradora Ecovix. O anúncio foi feito pelo Sindicato dos Metalúrgicos durante a Assembleia da Categoria. Apenas 200 trabalhadores vão seguir atuando na manutenção da estrutura. A empresa negociava com a Petrobras pagamentos e a continuidade de contrato para a construção de mais três cascos de plataformas no Rio Grande do Sul. Como não houve acordo, as demissões foram confirmadas. São cerca de 6 bilhões de reais em dívidas. Os trabalhadores demitidos terão plano de saúde e ticket refeição por quatro meses, tempo que pode levar o processo de recuperação judicial. Segundo o sindicato, as rescisões serão pagas dia 19, com caixa adquirido pela Ecovix da multa pela suspensão do contrato. Em Porto Alegre, segunda-feira, com predomínio de sol e pouca variação de nuvens. O calor e a sensação de abafamento aumentam. Faz mínima de 17 e máxima de 33 graus. Em Novo Hamburgo, tempo firme e poucas nuvens. Máxima também de 33 graus. No litoral norte, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Máxima de 26 graus em Tramandaí. Construindo um grande pacto pela paz no Rio Grande do Sul. Esse é o tema do primeiro Encontro Gaúcho de Segurança Público, promovido pela Horda dos Advogados do Brasil. Entre os palestrantes, especialistas inspirados em experiências de sucesso, superando crises de violência no país e no exterior. Na abertura, o presidente da OAB do Estado afirmou que governo e sociedade civil devem ter uma agenda comum para enfrentar a crise na segurança. A ideia nossa é que a gente possa unir esforço e aglutinar todas as entidades da sociedade civil neste projeto, que é o projeto de construir uma agenda que levará a esse pacto pela paz no Rio Grande do Sul. Já o presidente da OAB, nacional, afirmou que vários estados brasileiros têm cometido o mesmo erro, trocar a política de enfrentamento a cada novo governo. E cobrou a adoção de medidas imediatas. O primeiro dos pontos que eu acho que deve ser debatido, sim, são meios alternativos, inclusive, para vencermos esta dificuldade que vemos na questão prisional. O segundo, que eu tenho defendido ele há muito tempo, é que se use exatamente a tecnologia para enfrentar a questão da segurança. Ou seja, para que nós possamos ter mais segurança a partir exatamente da instalação de câmeras de segurança em todos os bairros de Porto Alegre, interligados eles às delegacias, interligados eles às centrais que efetivamente façam um monitoramento em todo o Estado. Participam do seminário representantes da ONG Viva Rio e especialistas em segurança. E um ato público em frente à Prefeitura de Porto Alegre lançou esta manhã em frente à frente jurídica em defesa das fundações e contra o pacote de recuperação financeira do governo do Estado. E logo após, em entrevista coletiva, escritórios de advocacia anunciaram um conjunto de medidas judiciais questionando a necessidade de demitir 1.200 servidores e extinguir empresas públicas responsáveis pela difusão da pesquisa, ciência e cultura do Estado. Os advogados dos escritórios do Sindicato dos Jornalistas, Radialistas e do CEMAP, que envolve as demais fundações, apresentaram os fundamentos jurídicos que embasam os pedidos que serão feitos ao Ministério Público Estadual e ao Ministério do Trabalho. Segundo os advogados, o pacote viola princípios legais e constitucionais ao propor a extinção das fundações e a demissão de servidores. As ações que diz respeito à estabilidade estão fundamentadas na literatura jurídica, na doutrina, na jurisprudência e na nossa firme convicção de que estes empregados são empregados de fundações públicas e, portanto, são servidores públicos e o ordenamento constitucional, principalmente a partir da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, assegurou a estabilidade destes servidores, inclusive contra a extinção dos cargos públicos que eles venham a ocupar. Os advogados também estão pedindo ao Ministério Público Estadual uma medida cautelar para deter a tramitação do pacote, enquanto analisa a questão das isenções fiscais. Nós vimos que o custo da extinção das seis fundações é pouco mais de 1% daquilo que o governo renuncia anualmente, ou seja, da renúncia fiscal. Pouco mais de 1% da renúncia fiscal no Estado. Isso, na nossa entender, portanto, fere o princípio da razoabilidade. E o princípio da razoabilidade é um princípio jurídico que está na Constituição. Em nota, o Palácio Piratini afirmou que as questões jurídicas relativas à extinção de fundações foram amplamente analisadas antes do envio das matérias por técnicos e equipes do governo. O Executivo acrescentou ainda, nesse momento, que, nesse momento, essas avaliações seguem sendo feitas pela Assembleia Legislativa. E centenas de pessoas, entre servidores, apoiadores à preservação das fundações ameaçadas de extinção, participaram hoje, pela manhã, de um abraço à Fundação Piratini, que reúne a TVE e a Rádio FM Cultura. O ato aconteceu aqui no Morro Santa Tereza, sede das emissoras em Porto Alegre. O ato iniciou em frente ao prédio da Fundação. Funcionários da TVE e da FM Cultura e das outras fundações, como as de Economia e Estatística, a FE, Ciência e Tecnologia, a Cientec, de Recursos Humanos, FDRH, da Fundação Zoolotânica e da Corag, participaram da manifestação. Jornalistas, artistas e parlamentares também estavam presentes. Depois, o grupo de cerca de 400 pessoas entrou no prédio da fundação, que foi tomado por um grande abraço. Não, 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 diga não à extinção! O abraço é uma das estratégias para mostrar a importância das fundações para o Estado. Na quarta-feira, está previsto um ato semelhante em frente ao prédio da Cientec. E na sexta, na Corag, os dois em Porto Alegre. O protesto é contra o PL 246, enviado pelo governo do Estado para a Assembleia Legislativa, e que pretende extinguir nove fundações estaduais como forma de reduzir os gastos. Segundo cálculos dos movimentos que defendem a permanência das fundações, o custo com as nove estruturas, de 120 milhões de reais, significa 0,44% do orçamento de um ano inteiro do governo. Não, 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 diga não à extinção! Não, 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 diga não à extinção! O início das votações do projeto está marcado para a próxima segunda-feira, dia 19. Na Serra Gaúcha, céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Em Caxias do Sul, mínima de 14 e máxima de 30 graus. Em Passo Fundo, sol com algumas nuvens, máxima de 32 graus. Na região noroeste, pouca nebulosidade à tarde. Em Ijuí, as temperaturas variam de 18 a 33 graus. E veja em instantes o valor da Onistia. Em Novo Hamburgo, moradora encontra cheque de 8 mil reais e devolve a dona. Na fronteira oeste, sol entre poucas nuvens. Em Uruguaiana, mínima de 20 e máxima de 36 graus. Tempo aberto e pouca nebulosidade também em São Borja, onde faz máxima de 34. Em Alegrete, céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Mínima de 19 e máxima de 35 graus. Os interessados têm até a próxima segunda-feira, dia 19, para se inscrever no concurso da EGR, a empresa gaúcha de rodovias. Os cargos são de nível superior. A taxa de inscrição é de pouco mais de 170 reais. O salário bruto está fixado em 5.829 reais. Informações no site da EGR. O teste tem realização prevista para o dia 5 de fevereiro. Falar em honestidade não deveria ser algo extraordinário, mas em tempos difíceis ela tem grande valor. Uma moradora de Novo Hamburgo encontrou um cheque de 8 mil reais em um supermercado. Procurou e achou a dona. Mais detalhes dessa história na reportagem da Vale TV. Qual a sua reação quando encontra um dinheiro ou cheque em um ambiente público? Você devolve ao dono? Pois na última segunda-feira, a hamburguense Ana Maria Schomer encontrou um cheque de 8 mil reais no estacionamento de um supermercado em Novo Hamburgo. Como boa ação, imediatamente seguiu atrás do dono da quantia. Num primeiro momento, a senhora procurou a agência bancária e o gerente não quis ajudar na busca. A procura tomou as redes sociais. Esse valor não é meu. E eu tenho certeza que essa pessoa que perdeu, ela deve estar precisando muito disso. E quando não pertence a mim, não é justo eu ficar com esse valor, porque ele não é meu. E eu gostaria muito, seria o meu presente de Natal, eu poder devolver esse cheque para essa pessoa que perdeu. E o detalhe que o cheque, ele não está nominal. A senhora poderia simplesmente colocar o seu nome e sacar essa quantia, né? Ah não, nenhum momento eu pensei nisso. Isso não é da minha índole. Eu tenho isso da minha família, dos meus pais, eu passo isso para os meus filhos. E gostaria que muita gente, que a maioria, que a maioria não, que todas as pessoas fossem ter esse pensamento. Anteriormente, Ana Maria também já teve a experiência de achar um cartão bancário. E na ocasião, também devolveu ao dono. A história teve um desfecho feliz. Na noite da última terça-feira, a dona do cheque foi encontrada. E Ana Maria, mais uma vez, fez uma boa ação. Na última sexta-feira, no auditório da Faculdade de Comunicação da PUC, em Porto Alegre, aconteceu a apresentação do documentário Por Todos que Lutam. A obra fala dos direitos humanos na sociedade brasileira contemporânea, através da figura de Jair Krischke, responsável por salvar mais de duas mil pessoas das ditaduras do Coneçu nos anos 70. O documentário foi produzido pelos alunos do sétimo semestre do curso de jornalismo da Famecos. Na região central, segunda-feira, de tempo parcialmente nublado. Em Santa Cruz do Sul, mínima de 16 e máxima de 33 graus. Em Santa Maria, tempo bom e pouca nebulosidade. Máxima de 31. Em Cachoeira do Sul, sol entre nuvens. As temperaturas variam de 16 a 31 graus. Veja a seguir. Em Passo Fundo, representantes de grupos de convivência da Prefeitura participam de concurso de beleza da terceira idade. Na região da campanha, predomínio de sol ao longo do dia. Em Bagé, faz mínima de 15 e máxima de 33 graus. Tarde ensolarada também em Pelotas, onde faz máxima de 30. No litoral sul, tempo firme e poucas nuvens. Em Rio Grande, mínima de 18 e máxima de 29 graus. Aconteceu neste final de semana o festival Via Gapa. A organização não governamental mais antiga do Brasil na luta contra a AIDS corre o risco de ficar sem sede, objeto de uma disputa judicial, e passou por uma redução no número de voluntários. No bairro Cidade Baixa, na região central de Porto Alegre, artistas e ativistas se mobilizaram com atrações musicais e teatrais. O grupo espera retomar negociações com a Secretaria Municipal da Saúde para garantir um espaço. 40 mulheres representantes dos grupos de convivência da Prefeitura de Passo Fundo são a prova de que beleza não tem idade. Elas concorreram ao título de rainha e princesas da terceira idade nessa semana que passou. Detalhes na reportagem da UPF TV, nossa parceira na região. Os olhos são de quem observou muitas histórias. E as rugas não são de preocupação. São marcas que demonstram o esforço e a dedicação delas para chegar até aqui. Os sorrisos? Eles mostram que valeu a pena construir uma vida repleta de sonhos que hoje se tornam realidade. 40 meninas desfilaram e concorreram à rainha e princesas da terceira idade de Passo Fundo. São as candidatas dos 49 grupos que nós temos de convivência, que são 39 dentro da cidade e 10 no interior. E mais as oficinas que atuam dentro do DAT mesmo, que são 12. Essa indicação é feita lá dentro do grupo delas. Eles fazem uma votação, eles escolhem a sua representante. E ela participa de um baile promovido pela Coordenadoria Municipal de Atenção ao Idoso. No ano passado, a dona Braulia, do bairro São Cristóvão II, foi rainha. Agora ela passa a faixa a nova eleita, que vai representar Passo Fundo pelos próximos dois anos. Ah, para mim foi uma emoção. Chorei, né? Chorei. Porque nem esperava. Tinha tantas rainhas que desfilaram bem e são bonitas, né? Para mim foi uma grande emoção. Espero que os grupos, todos os grupos, fiquem contentes, porque eu acho que eu representei bem esse ano. O baile significa bem mais que a coroação da rainha e das princesas. Para essas pessoas, é um momento de integração e interação entre amigos. Então, nada melhor do que aproveitar a terceira idade e ainda por cima, com qualidade de vida. Eu participo já há dois anos. O baile é excelente, né? Muito bom, com bastante presença. E é um baile de amigos, né? Isso aí é vida, né? Isso aí é viver. E a corte ficou assim. Marilene De Conto como Miss Simpatia, Nair Dornelis como primeira princesa e Iracy Lorenzini como segunda princesa. A grande vencedora foi Lourdes de Meira. Olha, eu fiquei tão... Eu não esperava. Eu não esperava, porque muitas rainhas são bonitas, né? Então, eu nem esperava de ganhar. O que esse título significa para a senhora? Significa uma grande vitória para mim. Estou tendo 80 anos e ser rainha agora. É uma responsabilidade. É, é verdade. Vai ser meio difícil, mas eu vou esperar fazer de tudo para poder ser a rainha regional. E o Canal Aberto volta amanhã. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações do segunda edição às 7h15 da noite. Boa tarde. 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 Apoio Banrisul, o grande banco do sul.